É difícil ouvir o não Uma resposta contrária a nossa petição Mas sei que o Senhor tem o controle da situação Falamos que queremos viver Tua vontade Mas será mesmo? Será que é verdade? Por que é tão difícil entender o que Tu tens pra mim? Sendo um sim ou sendo um não Tua resposta é melhor opção E eu só vou crer e obedecer Sem questionar o Teu querer O não de Deus também é resposta Ainda que eu não consiga entender Ele sabe exatamente o que é melhor pra mim O não de Deus também é resposta Ainda que eu não consiga entender Ele sabe exatamente o que é melhor pra mim Falamos que queremos viver Tua vontade Mas será mesmo? Será que é verdade? Por que é tão difícil entender o que Tu tens pra mim? Sendo um sim ou sendo um não Tua resposta é melhor opção E eu só vou crer e obedecer Sem questionar o Teu querer O não de Deus também é resposta Ainda que eu não consiga entender Ainda que eu não consiga entender Ele sabe exatamente o que é melhor pra mim O não de Deus também é resposta Ainda que eu não consiga entender Ainda que eu não consiga entender Ele sabe exatamente o que é melhor pra mim A Tua vontade é perfeita e agradável Tu não se limita a esse tempo Nada, foge de Tuas mãos Mesmo que dou um pouco Eu escolho obedecer a Ti Por isso vou descansar Aceito Tua vontade O não de Deus também é resposta Ainda que eu não consiga entender Ele sabe exatamente o que é melhor pra mim O não de Deus também é resposta Ainda que eu não consiga entender Ele sabe exatamente o que é melhor pra mim O não de Deus também é resposta Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e até a próxima!